Olá, seja bem-vindo. Bom, nós sabemos que o câncer de próstata tem várias causas ambientais, causas genéticas e uma delas é o risco familiar. Se você teve um pai ou irmão ou até dois ou três parentes de primeiro grau que apresentaram o câncer de próstata antes dos 65 anos de idade, isso sim confere como um fator de risco aumentado para também você manifestar a doença. Nessa situação, o rastreamento da doença começa um pouco mais cedo, ao redor dos 40 ou 45 anos, através da dosagem do antígeno prostático específico, que é o PSA, um exame de sangue simples e, além disso, uma avaliação detalhada de outros sintomas, como dificuldade para urinar, a dor, desconforto na hora da ejaculação, sangramento durante a ejaculação ou até mesmo na urina. Além disso, o urologista faz um exame físico detalhado. Isso inclui o exame digital retal, popularmente conhecido como o exame de toque retal, que nada mais é que uma avaliação da consistência da próstata na procura de possíveis nódulos, mesmo uma situação em que o PSA, ou seja, o exame de sangue, se encontra normal. Então, é possível sim apresentar o câncer de próstata, mesmo com níveis normais de PSA no sangue. Daí a importância do exame combinado, tanto uma história clínica, o exame de sangue e o exame digital retal. Bom, eu espero que essas informações tenham sido úteis para você se manter cada vez mais informado a respeito do câncer de próstata. E não esqueça, compartilhe com seus parentes e amigos e vamos juntos na batalha contra essa doença. Meu muito obrigado e até a próxima!